E aí gente, bom dia! Segunda-feira chegando, 11 da manhã, quem é que chega junto com você numa segunda-feira assim, bem gostosa como essa, depois de toda a chuva que deu ontem na nossa região? Estamos aqui com o nosso programa Com o Bem na Hora. Eu tô igual aquele locutor de rádio, de TV também, que fala, é, o programa de hoje vai pra... E a gente começa com os alus aqui. Então deixa eu dar uns alusinhos aqui na abertura do programa pros meus, lá dos meus amigos, a Vera e o Robson estão vendo a gente, muito obrigado Vera e Robson pela audiência. Padre Orivaldo, olha só, ele falou que ele acompanha esse programa aqui sempre, sempre ele está acompanhando o nosso programa. Padre Orivaldo, muito obrigado, agradeço muito, viu? A dona Yolanda me viu hoje e falou, Carlos, não esqueça que hoje é dia do artesão, é verdade. Aliás, Onan, aplausos, viu? Porque essas pessoas são fantásticas, tem uma criatividade, olha, que a gente tem que aplaudir a todo momento. Dona Yolanda, muito obrigado aí, agradeço muito pela audiência da senhora, a senhora que está sempre vendo o nosso programa, o programa Bem na Hora. Obrigado mesmo. E hoje é aniversário de São José do Rio Preto, está completando 166 anos. Tem um parabéns aí pra São José do Rio Preto? Ah, vamos cantar parabéns pra São José do Rio Preto, essa cidade que amo, gosto demais de São José do Rio Preto. grande amigo que a gente tem lá, o nosso querido Edinho Araújo, que comanda toda a cidade. Olha, linda São José do Rio Preto, parabéns pelos seus 166 anos. O SBT Interior está sempre, sempre ao lado, vocês sabem, de São José do Rio Preto, como de todas as outras cidades, nós temos sempre a marcada presença lá em São José do Rio Preto. Ah, não falei de futebol. Pro Califa eu esqueci de perguntar quanto foi São Paulo, como é que eu vou falar de futebol? Nem lembro quanto foi São Paulo. Quanto foi, Califa? O São Paulo perdeu? Ah, não fez nenhum. E o outro time fez um. Aí foi 1x0 pro outro time. Tá bom, então não vou nem falar. O Santos, eu tô procurando os gols até agora. Não tem gol, ficou no 0x0. Ah, ele nem falou pra comentar de futebol, porque o Corinthians perdeu. Perdeu de 3x2, que coisa, hein? Só o Palmeiras que foi bem, 3x0 pra cima do Novo Horizontino. Que time, que time. Ah, deixa eu dar uma nota triste aqui, triste mesmo. Ô, meu Deus do céu, mas fazer o quê, né? Nós perdemos ontem o Paulinho Pena Branca. O Paulinho foi locutor de rodeio, um dos melhores locutores de rodeio. Tem um trechinho aí dele? Tem uma. Esse é o nosso querido Paulinho Pena Branca. Foi pro andar de cima e a gente fica aqui, olha, tendo essa, como é que eu digo, noticiar essas coisas nunca é bom, né? De perder uma pessoa que a gente gosta e que toda a região gostava muito, que dedicou a sua vida a fazer a locução de rodeio. Que não é fácil, viu, gente? Eu sou narrador esportivo e sei como é que é pro esporte. Agora, imagina narrar rodeio, não é fácil. O Paulinho Pena Branca tinha essa facilidade, né? Essas nossas condolências a toda a família. Bom, vamos começar o programa? Ah, e no programa de hoje, eu quero fazer o senhor, quero fazer a senhora aí de casa pensar em superação. Superação. Essa é a palavra que eu mais gosto de falar aqui no Pena Hora. Nós vamos conhecer a história do Luan. Nós vamos mostrar um pedacinho aí pra você. Nós vamos mostrar a história do Luan. É um rapaz de 28 anos que vem fazendo história no atletismo brasileiro. Há três anos, ele resolveu seguir o seu coração e se dedicar ao esporte de forma profissional. Mas o Luan, gente, ele é diferente. Você vai saber por quê daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, você vai saber por quê. E também nós vamos mostrar que força de vontade tem uma galerinha de Arassatuba. Vamos conhecer a equipe de atletismo especial para deficientes físicos e intelectuais. É um programa assim maravilhoso que está apenas começando. E como eu gosto de falar de coisas boas, deixa eu te perguntar uma coisinha pra você aí de casa. O que é que você está pensando? O que é que você está fazendo pra mudar o mundo nessa semana? Porque a semana está apenas começando. Já pensou alguma coisa? Eu sei que realmente é uma pergunta muito difícil. Você deve estar me respondendo. Olha, Carlos Hernandes, eu sei lá, de repente não tenho tempo. De repente eu quero mudar, mas não tenho dinheiro pra mudar o mundo. Não é mesmo? Mas teve um homem lá de Pernambuco, Pernambuco, olha só, que não pensou em desculpas não, ele pensou em solução. Ele chama Sebastião Duque. Sebastião Duque, um catador de recicláveis em Olinda, que foi o responsável por montar uma escola para as crianças carentes. Olha só, gente. A instituição fica na segunda etapa de Rio Doce, chama-se Escola Nova Esperança. E lá estudam 90 crianças carentes de 2 a 5 anos de manhã e à tarde, em uma estrutura improvisada. Sendo que a maior parte do material utilizado vem das doações. Os responsáveis pelas crianças contribuem com uma quantia de 30 reais por mês, que é o dinheiro utilizado para pagar as 4 professoras que dão aula lá. E olha que eu tenho certeza que esses 30 reais para esses trabalhadores não é fácil, deve ser muito difícil. Seu Sebastião, mantenha o lugar com o dinheirinho que ele recebe através do seu trabalho e graças à ajuda de pessoas que já passaram pela escola e que são gratos a ele a vida toda. Então, a educação é isso, gente. A gente tem que ter força de vontade para fazer. Seu Sebastião não tem todo o dinheiro do mundo, não tem muito pouco. Mas com pouco que tem, conseguiu fazer muito. Aplausos para o seu Sebastião. Eu não o conheço, mas já sou seu fã, seu Sebastião. Sou seu fã. O senhor é fantástico. Bom, mas agora vamos começar o nosso programa aqui falando de outro bom exemplo. Eu saí de um, estou vindo para outro. E esse é um bom exemplo mesmo. A gente vai falar do Luan. Do Luan. Você é daquelas pessoas que de repente fica adiando o seu sonho? Amanhã eu faço, Fernandes. Ah, ou talvez depois de amanhã. Não, para. Para, para. Faça hoje. Gostoso é saber fazer? Fazer hoje. Fazer o bem sempre é importante. E a história que nós vamos conferir é de um atleta que não deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje. A principal meta desse guerreiro, de três anos atrás, ele deixou a profissão que ele tinha de atendente de biblioteca para se aventurar do atletismo. Ele falou, não, eu vou entrar de corpo e alma no atletismo. E entrou mesmo. Vamos conhecê-lo? Vamos lá. Separar livros, arrumar prateleiras e caminhar pelo labirinto do conhecimento. Durante meses, essa era a rotina de Luan, que trabalhava como atendente de biblioteca. Luan, esses livros te trazem muitas recordações? Ah, sim. Foi uma época de muita aprendizagem, né? Fiz muitos amigos. Aprendi sobre... Porque, assim, não é só você guardar o livro, né? Tem todo um processo, desde a chegada até a colocação dele no sistema, a separação, a colocação no acervo. Então, assim, é como se fosse uma linha de produção. Literalmente. Cada um faz uma coisa, né? Fora, assim, o atendimento ao cliente, que também é uma escola para você. Aprender a lidar com as pessoas, né? Umas pessoas estão mais estressadas, outras nem tanto. Então, assim, é uma aprendizagem para a vida mesmo. Apesar de todo o aprendizado adquirido, o jovem ainda não tinha encontrado o talento que daria novo rumo à vida dele. Foi no atletismo que Luan descobriu a verdadeira vocação. O esporte, que para ele é sinônimo de democracia, ensinou que com esforço e dedicação é possível vencer não apenas nas pistas, mas também na vida. Ah, eu acho que, assim, o atletismo, ele é uma ferramenta, assim, fantástica para te formar como cidadão. Te mostrar que se você não se dedica, você não tem. Se você treina, se você vai atrás, você vai ter o resultado que você está almejando. É muito democrático, é o esporte mais democrático que eu conheço. Se você treina, você tem. Se você não treina, você não tem. Já faz três anos que o corredor deixou o trabalho na biblioteca para se dedicar por completo no atletismo. O que começou como um hobby, logo se tornou um sonho. Olhando assim, não dá para perceber. Mas a superação de Luan vai muito além. É que o jovem de 28 anos de idade é deficiente físico. Conseguiu notar? Eu tive parasia cerebral, né, quando eu nasci. Então, assim, a sequela que ficou foi todo lado direito. Tanto na fala, que se eu falar muito rápido, as pessoas não vão entender. E na mão e na perna. Só que o braço, ele é um pouco mais, assim, a sequela é um pouquinho mais severa, né. Mas, assim, eu me considero uma pessoa normal. Tanto que, como você falou, as pessoas olham, elas, a primeiro momento, elas não percebem. Então, eu me sinto um privilegiado por isso. Porque eu conheço pessoas que tiveram a mesma lesão que eu, que estão em um estado muito maior de sequela, né. Então, é por isso que eu falo, a gente não pode reclamar. Sempre vai ter alguém numa situação pior. Então, assim, não dá para reclamar. No começo, o atleta conta que não foi fácil. No entanto, com persistência, ele conseguiu muitas conquistas que deixaram a certeza de que estava no caminho certo. Ser um competidor paralímpico. Na verdade, eu nunca imaginei. Porque, assim, eu, na época em que eu comecei no esporte, eu até comentei com a minha esposa, né. Eu falei assim, não, é só para fazer alguma coisa, né. Porque eu trabalhava, não esperava, para parar de trabalhar e chegar onde eu cheguei hoje. Quanto à seleção brasileira, eu espero um dia, assim, chegar lá. Porque o meu objetivo é esse, é ir para o Peru ano que vem e ir para os Jogos de Tóquio em 2020. Vamos ver, né, o que nos aguarda. Espero que no futuro aí tenha algo bem legal para mim. Por trás de todo esse esforço no atletismo, existe um enorme carinho por uma família que nunca deixou de apoiar. É fantástico o apoio da minha esposa. Sem ela, provavelmente, eu não teria chegado aqui. Sem o apoio da minha família, que foi muito importante. Meu sogro, minha sogra, minha mãe, né. Todas as pessoas que estavam, assim, em voltas, me deram condição de chegar onde eu estou, sabe. E isso que é o fundamental, né. E eu fiquei curiosa agora. Você apresenta a sua família para a gente? Apresenta? Vamos lá. E não saia daí, porque no próximo bloco, você vai conhecer a família de Luan. Legal, gente. Estou curioso para conhecer a família do Luan, tanto quanto você aí de casa, tenho certeza disso. Mas dizer o seguinte, né. O Luan é mais um exemplo de vida que a gente traz aqui. Por quê? Porque ele teve paralisia cerebral, passou por tudo isso e nunca desistiu do seu sonho. Hoje ele está investindo tudo no atletismo, fazendo de tudo para superar as sequelas que ficaram. E eles têm conseguido isso com muita vontade e com muita determinação. Então é isso. A gente tem que mostrar aqui no programa que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Sempre com muita humildade e com força de vontade. Às vezes nem nós mesmo conhecemos a força que nós temos para isso, né. Da recuperação, de você se tornar da maneira que ele se tornou aí um atleta. E está sempre correndo em busca do seu sonho. Parabéns, Luan. Parabéns. Já, já nós vamos conhecer um pouquinho mais do Luan. Daqui a pouco a gente vai conhecer. Vamos conhecer a família do Luan. Vamos conhecer tudo. Legal? Bom, mas agora, mas agora. Você sabia que a Páscoa já chegou no bufato? O quê? Não sabia? Vai lá. Você vai se surpreender, mas com tantas e tantas ofertas. Vem cá, vem cá. Vamos ouvir as ofertas. Vamos lá. Explosão de economia e variedade. Aproveite. É isso aí, gente. Aproveite. Páscoa explosiva. Mufato, a maior da cidade. Tem muito sabor, variedade, preço baixo. Mufato, você sabe. Faz bem feito. E agora, e agora nós vamos para o intervalinho. Eu vou tomar uma água, porque está um calor danado. Mas que calor que está fazendo a nossa região, hein? Será que vem mais chuva aí? Porque está fazendo calor, gente. Meu Deus do céu. Eu vou para o intervalinho tomar uma água aqui, com a minha canequinha do... Bem na hora. Bonito, né? Canequinha linda essa caneca. Eu vou tomar uma água. Enquanto você toma também, a senhora dá uma corrida lá. Vê o feijão. O quê? Uma carninha de panela. A senhora está fazendo hoje? Ah, meu Deus do céu. A senhora sabia que só almoço depois... Que horas? Quase uma da tarde. Eu estou com uma vontade de comer uma carninha de panela. Mas vai lá. Dá uma olhadinha, vê se está tudo bem. E volta para a gente continuar com o Bem na Hora. Estou aqui vendo o intervalo. Ah, eu também quero falar isso aí. Ah, não. Quero falar. Quero falar. Eu também amo o São José do Rio Preto. Pronto. Falei. São José do Rio Preto. Parabéns. 166 anos, gente. Não é brincadeira, não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente tem força de vontade, né? Que é o caso do menino Luan, que nós estamos vendo agora. Ele tem que ter um respaldo bom. O que é o respaldo? Você ter a sua família. Porque a família é estrutura, é a base de tudo. Então, quando você tem realmente uma família reunida, que te dá força, que fala, Luan, vai. Aí a mãe é o pai, o sogro, a sogra, a mulher, os filhos, enfim, todo mundo, né? Junto com ele, para que ele possa ter cada dia mais essa força de vontade. Então, o que é que a nossa produção fez? A nossa Viviane fez, juntamente com o nosso repórter cinematográfico, o Paulo, eles foram lá para conhecer a família do Luan. Para saber de onde ele tira todo esse entusiasmo pelo atletismo. E aí, eu sou curioso, quero ver junto com você. Põe na tela. É aqui no aconchego do lar que o atleta paralímpico Luan encontra forças para seguir em frente. Junto com a mãe, Dona Ione, a esposa Bruna e o filho Antônio, que está prestes a completar um aninho de pura fofura. O atletismo no Brasil, assim, eu posso dizer que a gente tem um apoio muito grande do governo financeiramente, né? Se você não tem o apoio da família por trás, nada adianta, porque são muitas preocupações, né? Quando você não está entre os primeiros da lista, você tem que se preocupar em dinheiro, para ir para andar de ônibus, alimentação do seu filho, da sua mulher, tudo. Então, assim, sem um apoio, sem um entendimento, sem uma base familiar forte, é mais uma coisa que, assim, você se sobrecarrega, sabe? Então, assim, além da parte motivacional, o apoio nesse sentido é fundamental para que você consiga caminhar mais tranquilo para os resultados. Desde quando ele falou que ele queria praticar algum esporte, que ele queria ser um incentivo para as outras pessoas, através do exemplo dele, eu sempre apoiei ele. No princípio, ele disse que seria um hobby, seria algo para... mais para passar o tempo mesmo, para conhecer coisas novas, mas depois acabou se tornando profissional e eu sempre apoiei ele. O Luan, ele é muito comprometido, ele é muito intenso nas coisas que ele escolhe fazer, então, tanto na nossa vida como marido, mulher, como pai, como tudo, ele é muito dedicado, muito envolvido. Doni One vivia preocupada com o filho, que parecia nunca encontrar um caminho. Luan chegou a largar o ensino superior mais de uma vez. Na verdade, o atletismo surge na vida do Luan, foi a primeira coisa que ele fez com uma atitude dele. Tanto é que quando ele entrou no atletismo, ele já estava casado com a Bruna e ele largou tudo. E eu fiquei assim, transtornada. Falei, como que ele larga tudo e vai fazer não? Largou tudo, a senhora falou no emprego. Largou o emprego, largou tudo e foi correr atrás do objetivo dele, porque foi um acidente, né, aquilo. Ele começou numa brincadeira, foi participar nas primeiras provas e já medalhou. Foi na segunda, já medalhou. Aí, o Roger, que é o irmão mais velho, eu falei assim, Roger, eu não aguento mais Luan que essas aventuras dele. Porque ele é, apesar dele estar um pouco amigo, eu também sou um pouco aventureira, não tenho medo dos desafios. Puxou pra mãe, então. Puxou. Eu desejo que ele consiga completar a carreira dele, né, como atleta. Que consiga atingir os objetivos dele. Com o que eu acredito que esse ano vai ser o ano do Luan, esse ano. Porque ele já começou muito bem. O ano passado terminou bem, esse ano já começou muito bem. Já tem contrato, já tem, né, já melhorou a APC e o CPB, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro, já aposta nele. Já começa aí uma carreira internacional. Então, é assim o que eu desejo, que ele se encontre, que ele voe com as próprias asas. Em três anos de atletismo, olha só a quantidade de medalhas que o Luan conseguiu. Luan, você tem ideia de quantas medalhas tem aí? Nem parou pra contar, né? Tem algumas perdidas por aí ainda, viu? É que eu acabei não contrando. Não estão todas aí. É, não estão todas. E me fala, quais dessas daí que são mais importantes pra você, que marcou a sua vida? A primeira, assim, a mais importante pra mim foi essa de prata. Por quê? Porque era uma prova, foi a primeira vez que eu corri os 1.500 no Brasileiro, né? E eu achei que eu chegaria em último lá, porque nunca tinha corrido essa prova antes. E pra minha surpresa, é assim, por um detalhe eu não ganhei a prova. Porque eu acabei me desequilibrando no final. Então, assim, ela, sem dúvida de todas, ela é a mais... Mesmo não sendo o primeiro lugar... Mesmo não sendo o primeiro lugar. É, ela é a que mais, que mais me, assim... Pode pegar ela. Que mais marcou-se. Mas se eu for colocar, assim, qual seria essa daqui ainda? Essa daqui ainda é mais importante. Essa daqui foi em que lugar? Segundo lugar. Segundo lugar também, mas... Ainda assim, essa foi mais importante. Foi. E olha que essa foi a minha primeira competição internacional. Mas essa é o que eu guardo com muito carinho. E com certeza viram muitas outras vidas, né? Eu espero. Esse é o foco. Esse é o foco, eu espero. A partir desse ano, começar a ter uma carreira mais sólida, assim, fora do país, né? Isso eu espero, esse é o meu objetivo. O jovem não quer passar em branco? Quero incentivar mais pessoas a buscarem no esporte um caminho de superação. É limitação que todo mundo tem. Algum tipo de deficiência, seja física, seja mental, seja um problema na vida. O que vai fazer a diferença é a maneira que você encara. E o esporte é muito, é uma ferramenta muito, muito boa para mostrar isso. Não importa o que você tenha na vida, se você mantém focado, você consegue atravessar as barreiras. É, você viu, Luan, o que a mamãe falou, né? A Dona Ione falou, esse é o ano dele, é o ano dele. Ele está focado, vai ser mesmo. O ano só está começando, então pode ter certeza que vai ter muitas vitórias. Aplausos, gente, aplausos para esse cara maravilhoso, que se chama Luan. Você vê, ele faz toda a diferença no esporte. E a gente acompanhou para você aqui com a reportagem da Viviane e as imagens do Paulo. Bom, nós estamos terminando o programa, mas quem está chegando é o Marcelo Casagrande. O Marcelo chega para falar do aniversário de São José do Rio Preto. Tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo no programa. Então, fique ligado aqui na programação do nosso SBT Interior. Marcelo Casagrande, SBT Interior, primeira edição. Depois, a Mira Pirizola com o SBT e você. Abraço, a gente se vê amanhã, hein? Olha, 11 horas. Não esqueça. Tchau. 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 Tchau.